Olá pessoal, hoje a gente vai fazer um vídeo sobre massinha A gente vai brincar Tá gente, esse vídeo não vai ser de milhões porque as massinhas... Que gostosinho Eu quero azul Olha essa massinha aqui, parece coco Olha, se você tá canchão Não dá Ela não pula O que a gente vai fazer? Eu acho que eu vou fazer tipo assim, amassar uma massinha Não vou ter que amassar a mão Não sei esse rolinho, gente É muito duro Tá começado a te colocar a massinha Gente, muito duro Eu acho que primeiro a gente tem que fazer Modelar assim com a mão mesmo, né Senão vai dar seco Vamos aqui É muito duro essa vacina Ih, dá pra ver, né Não é duro? Ah, tá Deixa que eu faço A Esther, gente, ela é fraca Gente, olha aqui Para esse cabelo da Olha esse cabelo da Minha little pony Minha little pony Tem que cortar Tem que cortar Essa bosta É maçã É maçã Tá, gente Olha o meu macarrão colorido Olha só aquelas minhocas da Finn Aham Meu Deus Agora dá tudo Gente, eu vou fazer um coração com a minha maçã Vamos ver se vai dar certo, né Porque todos os brinquedos que eu faço na maçã fica feio Oh, tá ficando Oh, meu Deus Vamos aqui Vamos ferrar Mais Oh, gente Ficou uma bela de uma bosta Porque grudou Gente, grudou na mesa De rosa Ah, Esther Tô misturando todas as maçãs Ainda bem que eu não tô perto dela Senão eu vou tacar essa maçã na cara Gente, vamos mostrar como vai ficar agora Aqui, ó Esther, Esther Deixa que eu faço Deixa que eu faço Deixa que eu faço Olha a maçã Eita, tá duro Que eu só tô com um anó aqui, gente Esse negócio Esse link Ele é duro Eu acho que esse Parece Calma aí, calma aí Parece que esse brinquedo foi banido E é sobre isso, gente Que a gente vai estar falando agora Brinquedos de maçãs que foram banidos Sem motivo nenhum Sei lá, porque foi Bora pra mim Pra mim, dá certo Gente Eu vou deixar Onde é que eu vou apoiar isso daqui Calma aí, gente Que Brinquedo Gente, ó Vou mostrar primeiro Primeiro o banido Não é a maçã, gente A gente compra qualquer maçã Esse daqui Porque as crianças Tavam Brincando Ela tava brincando Aí como ela é muito dura É Como Ele fraturou O ossos delas Bom Eu acho que foi porque Elas seguraram Na câmera do celular Aí Elas quebravam o dedo E elas foram no espetal Você tem que ver essa foto E elas choraram muito Mas, gente A gente até Mostra a foto pra vocês Mas A foto também fez É É muito feia a coisa O Esther O Esther Tá do lado errado Minha filha Aí você não sabe Mexer com a filha Segundo Foi esse daqui Ah, mas é um qualquer Não, não, não Não é qualquer forma Porque é qualquer forma Pode marcar Essa daqui Essa daqui É do meu criador Que foi bonita Mas agora Ela tá com um negócio aqui Mas era muito afiado Cortava os dedos Eu já cortei o dedo, gente Deixa eu Não sei se tem aqui A marca ainda Aqui, ó Vocês não vão ver E é sobre isso Esse aqui Não foi Eu não sei por que foi banido Você lembra por que foi banido? Não, não lembro Eu lembro, eu lembro sim Esse 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 brinquedo foi banido Porque as crianças Portavam E não saia a cor E elas Bateram na cara Não Nossa Gente, eu vou pesquisar Pra ver se Gente Eu descobri por que foi banida É uma coisa bem besta Bom As crianças Colocavam aqui Ó Elas pegavam Essa forma Colocavam a massinha Ó Naturalmente Elas só colocam na massinha Aí por Por causa que a massinha Não tava saindo Essa daqui Tá saindo A massinha Não tava saindo Deixa eu apertar bem Pra Né Ó A massinha Acabou saindo A massinha acabou Não saindo E aí Teve um Uma pessoa Que fez um vídeo Que ganhou muita Vídeo Não sei se não Vou achar Porque essa pessoa Foi Morte Sei lá Dezum Sei lá Quanto Dezum Não Ela Ela fala pra caramba É Quem? Ela Que ela não sabia O que significava Tá bom Era Não era uma mulher Era uma mulher Que falou assim Mas você passar acetona Junto com álcool Junto com Não pode Pôr tudo nisso Senão É Um negócio lá Que não Criança não pode Criança não pode Álcool É Inflamável Nossa Criança E ele pedia pra botar fogo Que aí saia Aí as crianças Acabaram assim Queimando Gente Eu não sei se vocês vão achar Mas Ficam fontes confiáveis E pode acreditar Que esse vídeo É verdade Tinho Tinho Muito mesmo É verdade E aí Esse brinquedo Foi bom Aí Deixa eu ajudar E aí Tem os cabelinhos Aqui Né Meu filho E aí Agora Aquela marca Tá fazendo Só a massinha Agora Porque Não tava dando Sair isso daqui Aí Essa daqui Ela já Solta bem fácil Pega lá Fogão É Ela Coisa Né Ela Coisa Ela Coisa Nós comemos Uma maçã Nós comemos Uma maçã Muito gostosa Sim gente Agora a próxima coisa A gente já pegou O microondas dela Que é da Chefe Que eu não vou falar Ó É da Chefe Não precisa pegar A geladeira Está com doce Nem o fogão Não precisa Não O fogão Não precisa Vamos deixar lá Nós precisamos Dar com a Chefe Que é também A da Chefe Pode colocar A Chefe É uma marca Super boa Pra brinquedo Gente Também Aqui pode colocar Água Então é uma coisa Bem produtiva Que você Essa criança Aí você A porta Isso aí Esse brinquedo Não foi banido Esse brinquedo Não foi banido Mas Esse brinquedo Foi banido Por quê? Não é banido Esse daí É outra marca É outra marca É Porque Aquela Ela já Ela não tem Mais como Vender Porque ela foi banida Né É Aquele estouro Foi banido Porque isso Porque aquilo Porque aquilo De tal De tal De tal E aí Fui banido Sabe por quê? Porque as crianças Estavam trancando Os brinquedos No chão No chão E o cara Falou que Não É o mesmo cara Falou que Era pra tacar Na cabeça dos vizinhos Aí as crianças Estavam tacando Na cabeça dos vizinhos Mas o negócio Estava saindo E eu Fiquei pra tacar Na cabeça dos vizinhos Do vizinhos Aliás Porque o nosso vizinho Dênis é bonzinho A gente nunca Falei Mas foi Não sei Mas se eu Ficar seguro Eu ia ficar com a cabeça Que usou Mas Eu sou boazinha Né? Você tá com esse daqui Se você não deixou esse like Não se inscreva no canal Ainda eu vou tacar essa massinha Na sua cara Você vai ver Mil likes A gente vai dar um fogo na sua cara A noite E a gente vai puxar seu pé A noite Na verdade Se você não deixar seu like A gente não vai ter como fazer mais vídeos Gente Você tem que deixar o like Tem que deixar o like Galera Aí gente Aí gente Eu vou falar Aí Dava tudo certo O que os caras falavam Mas era muito perigoso Só que agora A gente não vai falar sobre isso Agora a gente vai ver o que? Masterchef Galera Esse Masterchef agora Eu já fiz Primeiro Pegue o micro-ondas Eu não sirvo pra isso A gente vai fazer um omelete Vamos fazer um omelete Tá duro Jéssimo Ó Na verdade Acho que é melhor De fazer um macarrão De carne Muj Eu faço macarrão? Não Eu que vou fazer Eu sou muito criança Só tenho 10 anos Gente Verdade Uma pré-adolescente Só que não Ó gente Ó vamos esmagar bem Comemos uma maçã Comemos uma maçã E eu tentando fazer esse bolo Que é duro E você não gosta Calma a gente Então você traçando só Vamos esmagar Ai que macinha linda Que macinha Olha Ela tá muito macia Tá gente Bora lá Eu acho que eu coloquei O nosso Macarrão de carne muda Já está saindo Gente Eu coloquei Muita mocinha B, C, D, E, F, G, H, I, J, P, K L, M, E, M, E, M, 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 M da maçã. Coitadinha da bichinha. Olha meu bolo de M&M. Você fez um bolo de coração de M&M que ela vai tacar na sua cara se você não der o like. Taca aí na cara deles. Tá. Eu vou terminar de fazer o macarrão, gente. Vou terminar de fazer o macarrão. Tá bom? Eu sinto o Pix. É bem bonitinho a pulseira, gente. Bem bonitinha. 4 reais, tá? Por quê? Tô me calutando. É, a gente quer dinheiro. Não. Tá assim. Gente, o nosso macarrão. O meu já tá aqui, ó. No meu carro. Ah, comemos uma maçã. Eu vou também. Eu acho que eu vou fazer... Eu vou aqui fazer o que? Fazer um... Quem não conhece o Matheus? Ele é um priminho chato. Ele não é chato. É porque ele tá com som. É, porque como ele não tá chato, né? Ele é o nosso sobrinho. Fazer um biscoito de ovo malte. Tá brincando. Vai ser de ovo. Ih, laei. Tô brincando. Ele não sou laei. Ah, galerinha. Não tem nenhum like no vídeo ainda, cara. Você pode ser o primeiro a dar um like no vídeo. Comemos... Gente, eu tô muito viciada nisso. Comemos uma maçã. Deus, por favor, me ajuda. Agora a gente vai fazer o quê? A cobertura, gente. Só o que a gente vai fazer pra fazer a cobertura. A gente vai ter que amassar bem. Tem que amassar bem. E eu brincando aqui. Essa brinquedo foi um bom maldito. E esse brinquedo foi banido por quê? As crianças estavam fazendo muita força aqui. E aí acabou... Tá vendo aqui? Aqui é esse é de plástico. Esse não vai fazer nada. Aqui tava... Era de metal. Aí tava soltando, sabe o quê? Fuligem. Fuligem. É, cara. Fuligem. Na... Na... Na uma das crianças. E aí, gente. Vocês sabem que fuligem, né? É um negócio muito arriscado. Ih, isso também tava mexendo com fogo. E aí, o cara também tava falando que podia mexer com... Cara, se o cara não desistisse, eu daria um pau nele. Uhum. Se eu fosse a mulher dele, eu ia dar um suco na cara dele. Mas ele não namorava, não tinha ninguém. Porque eles eram velhos, sabe? Só tinha um filho, assim. Hum? Eu não tinha nada. Eu não tinha nada, gente. Eu não tinha nada. Porque acho que todo mundo lá já sabia que ele era um safa. Bem safadão, dão, dão. Ih, ela é muito safada. Mas não pode falar safada. Não pode. Não pode. Não pode falar pesquisa. Que bo... Agora... O que a gente não fez? O que a gente não fez? É obrigada, Esther, né? E agora? O que eu faço? Deixa eu ver. Deixa eu pensar. O que você pensa? O que será que eu faço agora, Esther? Dodo. Não, o que eu acho que eu vou fazer é aqueles enroladinhos. Eu vou fazer um enroladinho. Isso aqui vai ser roxo. Porque é a única coisa que tem. Olha esses meus bônus. Fomemos uma maçã. Ó. Ó, eu vou pegar esses bônus na sua cara. É, se você não der o like. Mas, isso aí, eu acho que eles já deram um like, né? Porque, se eles não deram, a gente vai ficar triste, assim, ó. Aí... Deixa eu fazer um negócio. Vou esmagar. A gente tá fazendo isso até amanhã. Que vai vir uma festa amanhã, né? Na nossa cabana. A festa de cabana. Que tá assim. É, a festa de cabana. É, que a gente vai comer todas essas comidas que a gente tá fazendo. Eu aqui não vou comer sabor. Deve tá horrível. Gente, é aqui desenroladinho. Você tem que... Comemos uma maçã. Gente... O que eu vou fazer? Ô, misericórdia. Não, ela tá muito viciada nisso. Tô muito viciada. Não comemos uma maçã. Não comemos uma maçã. Merdinha. Meu Deus. Ô, meu...